Olá você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na Vigilância em Saúde de Paraguaçu Paulista, viemos conversar com a veterinária Ana Beatriz Pinto Costa, ela que é responsável pelo controle das zoonoses em Paraguaçu Paulista e viemos esclarecer algumas coisas em relação a leishmaniose. A TV Paraguaçu divulgou na última semana uma reportagem com algumas informações sobre a leishmaniose, com a informação de que haveria supostamente casos em humanos em Paraguaçu Paulista e outras informações então que vão ser esclarecidas agora pela Vigilância em Saúde. Seja muito bem-vinda Ana à TV Paraguaçu. Obrigada. Então, eu acho que é muito importante a gente falar da nossa realidade no município. A gente tem, como muitos sabem, casos de leishmaniose visceral, que são casos de leishmaniose transmitidos pelos animais, que são os casos que estão circulando no município. Então, para a gente começar a falar de leishmaniose, eu acho importante a gente elucidar de forma mais prática possível o que é essa doença. A gente sabe que a leishmaniose é uma doença transmitida pela picada do mosquito palha, esse mosquito infectado, ele pica o cão, transmite essa doença para o animal. O animal, quando ele contrai essa doença, ele vai começar então a apresentar aqueles sinais característicos que a gente já conhece, o aumento das unhas, as lesões de pele, principalmente ao redor dos olhos, da ponta da orelha, na ponta do focinho, o animal emagrece, né? Então, quando o animal está infectado, vem outros mosquitos dessa mesma espécie, desse lutizomia, que é o nome científico dado ao mosquito. Ele pica, esse animal infectado, pica outros animais, pica as pessoas e assim vai transmitindo a doença. O que é importante a gente frisar, que foi destacado na matéria que vocês publicaram na outra semana. Essa leishmaniose que está circulando no nosso município, como eu tinha dito, é a leishmaniose visceral, que é a forma que acomete os cães. A gente tem outro tipo de leishmaniose, né? Que é a leishmaniose tegumentar. Essa leishmaniose, ela é transmitida por um outro tipo de lutizomia. Uma outra subespécie dessa família do mosquito que tem em Paraguaçu. A leishmaniose tegumentar não é transmitida pelo cão. Ela é totalmente diferente dessa leishmaniose que a gente tem aqui. Importante frisar que a gente não tem nenhum caso de leishmaniose visceral no nosso município. A forma que ainda está em estudo no nosso município é a forma tegumentar. Em humanos, né? Em humanos. Mais uma vez, frisando. Não é a forma transmitida pelo cão. São formas totalmente distintas, né? Outra coisa que eu acho importante a gente estar frisando. Muita gente tem medo da leishmaniose porque passa de contato direto. Só de gelar no cão eu vou pegar. Não. A leishmaniose só é transmitida pela picada do mosquito. Então, por isso que a gente tem que fazer todo esse controle, né? Todo esse manejo ambiental. Evitar o acúmulo de lixo, né? O acúmulo de matéria orgânica no nosso quintal. Fezes, folhas, né? Que são ambientes propícios para o mosquito se disseminar. E também estar fazendo o uso de coleira repelente nos animais, né? Para evitar que eles peguem. E na gente, o melhor controle para nós também é o repelente tópico. Então, sempre estar usando e manter o ambiente limpo. Tá? Então, assim, é uma realidade um pouco apavorante, né? Porque quando a gente se fala da leishmaniose, já vem na nossa cabeça a eutanase. Por isso que é importante que vocês tenham consciência de que é uma doença de grande importância para a saúde pública. Tá? Uma vez que a gente adquire essa doença, não tem cura tanto nos animais quanto na gente. É uma doença que causa morte, tá? Nos animais e na gente. Temos aí, não no nosso município, mas em cidades ao redor do nosso município, como Tupã, Adamantina e Marília. A gente já tem casos de óbitos de humanos confirmados pela leishmaniose tegumentar, tá? E também na visceral, em outros municípios, tá bom? Então, é por isso que o Ministério da Saúde fala que a melhor opção nesses casos é a eutanase do animal. Por se tratar de uma doença de grande importância para a saúde pública, tá? A gente tem, sim, a opção, hoje em dia, por lei, do proprietário que quiser optar pelo tratamento, desde que ele siga o protocolo corretamente, com o uso do Muteforan, né? Que é o remédio que muitos já devem conhecer. E acompanhado do uso do Muteforan, o animal, obrigatoriamente, tem que estar de colhera repelente, tá? Caso o tutor não opte pelo tratamento, tem que ser feita a eutanase. Por essa questão que eu expliquei para vocês. Na verdade, o tratamento, Ana, ele é muito caro, né? E ele só é feito particularmente, né? Isso, é um tratamento caro. É cuchado pelo tutor, né? Porque a partir do momento que o tutor opta em fazer um tratamento, o animal é responsabilidade do tutor, tá? E ele e o veterinário vão ter, a gente usa esse termo, né? A gente fala que eles vão ter que casar. Porque o animal vai ter que ter um acompanhamento veterinário pelo resto da vida, né? E também entra aí já as questões dos maus tratos. Você não pode manter o animal vivo sem fornecer um tratamento para o animal. O animal, ele fica doente, né? Então, assim, tem que dar boas qualidades de vida ao animal. Se você optou por ter um animal, você tem que tratá-lo bem, né? E dar boas condições de vida a ele. Aí já entra também a questão da posse e guarda responsável do animal. Ana, só para a gente esclarecer, então, em relação aos tipos de leishmaniose e aos casos, supostamente, em humanos em Paraguaçu Paulista. Não existem casos confirmados em humanos de leishmaniose visceral, que é essa transmitida aí do cão para o mosquito e vice-versa. Existe caso em investigação de uma outra leishmaniose, que é a tegumentar, é isso? Essa leishmaniose tegumentar é transmitida por um outro tipo de lutizomia, que é o flebótomo. Não tem nada a ver com a forma dos animais que a gente tem aqui. É totalmente diferente. Essa forma tegumentar são lesões de pele que dão no humano. Geralmente, são formas que são tratáveis com alguns remédios, né? Que a gente tem hoje na medicina. E também esse caso ou casos que existem em Paraguaçu, eles estão sendo investigados ainda. Não há confirmação. Em investigação, não são confirmados, frisando. Não são confirmados, ainda estão em fase de investigação. Ana, e você que tem acompanhado aí esse trabalho de busca de leishmaniose nas residências, tem sido bastante difícil, tem sido complicado aí o número de casos, o número de suspeitas. É grande em Paraguaçu Paulista, realmente? Sim, realmente o número de animais com leishmaniose visceral em Paraguaçu tem aumentado semanalmente, né? A gente tenta sempre informar bem os tutores, né? Sobre as medidas de prevenção, as formas de prevenção, né? Sobre o que se deve ou não fazer com os animais. Mas é realmente preocupante, né? São muitos animais que estão sendo acometidos por essa doença. Muitas pessoas optam por fazer o tratamento e seguem corretamente os protocolos. Assim como tem muitas pessoas que optam por fazer a eutanásia, né? Mas a gente, nós da Vigilância em Saúde, temos desenvolvido trabalhos, né? Para fazer a conscientização da população, né? Com os agentes de saúde, passam nas residências, né? No dia a dia, para ter uma fala com os tutores, né? Sobre as formas de prevenção, manejo, né? A questão da leishmaniose é mais a questão da conscientização mesmo, né? Porque a gente tem que ensinar a população o quão importante é que o nosso ambiente esteja limpo, né? Que o manejo sanitário seja feito de forma correta. Então, assim, a gente só vai ver uma diminuição desses casos de leishmaniose nos cães quando a população começar a fazer sua parte também. Não adianta só a gente ir lá e diagnosticar a leishmaniose. Para a gente parar de diagnosticar uma leishmaniose, tem que ter a prevenção. Essa era, inclusive, uma das minhas perguntas na reportagem que a gente colocou. Teve um comentário de uma pessoa perguntando sobre aplicação de veneno, que a vigilância não tem feito e tal. E isso não existe no caso da leishmaniose, né? Apenas a limpeza do quintal é que previne a presença do mosquito palha. O que ocorre, né? A gente recebe muitas perguntas sobre o uso de inseticidas. A gente tem, né? A legislação nos rege que só é feito o uso de inseticidas quando a gente tem um caso de leishmaniose visceral humana confirmada. Não temos nenhum caso. Então, por isso, não é feito o uso de inseticidas. Por isso que o que nos resta é fazer o manejo ambiental. De outra forma, também não adianta aplicar o inseticido e a pessoa manter o quintal cheio de... Não adianta. Não adianta. Se a gente não tiver retirado a matéria orgânica do ambiente e a gente vai lá e passa o inseticido, o mosquito vai continuar ali. Então, você tem que tirar a forma, o ambiente onde o mosquito se prolifera, o ambiente propício para ele, o ambiente que vai dar alimento para ele. Senão, ele vai continuar ali. Não tem outra saída a não ser fazer o manejo ambiental. Ana, muito obrigada por conversar com a TV Paraguaçu, por esclarecer essas dúvidas. Então, a gente deixa claro aí. Não existe caso em humano de leishmaniose visceral em Paraguaçu Paulista. Não existe apenas caso em investigação ainda de leishmaniose tegumentar. Mas, mesmo assim, a população precisa manter os cuidados porque, infelizmente, muitos cães têm sido acometidos por essa doença aqui no município. E qualquer dúvida, a Vigilância em Saúde está à disposição, né? Isso. Qualquer coisa pode estar procurando a gente aqui no prédio da Vigilância em Saúde. E pode estar vindo falar comigo que a gente avalia a situação da melhor forma possível. Muito obrigada. Obrigada.